O que é isso? E vamos ao outro lado e não sei o segundo. Vamos lá. Não tenho nada muito mais rápido. Hehehehe. Hehehehe. A massa é assim ó. Eita, sua marinha boa, vem cá com o negão. Negão? Não dá, não dá branca que ele estraga prazeres. Não, negão, calma. O que é que você viu ali? Eu vi que você estava querendo pegar sua mara do poço. Nunca viu negão, marrom bombom, se defender com suas próprias armas, não foi? Não, negão, calma, negão. Agora você vai cair, vá. Não, não, negão. Você vai ficar aí com ela. Fica aí com ela, vá. Não, negão. Trinta centavos de leite jogado fora. Quarenta centavos de pão jogado fora. Cinquenta centavos de bolacha jogado fora. Negão. Negão, eu estava sentindo uma luz incomodando a minha vista. Calma, negão. Qual foi, branca de neve? Nunca vi que você é mão de vaca. Nunca viu, negão, economista, não foi? Não, negão, calma. Bora, passa um dólar aí, vá. Cinquenta centavos. Trinta centavos de leite jogado fora. Quarenta centavos de pão jogado fora. Cinquenta centavos de bolacha jogado fora. Negão. Eu estava sentindo uma luz incomodando a minha vista. Calma, negão. Qual foi, branca de neve? Nunca vi que você é mão de vaca. Nunca viu, negão, economista, não foi? Não, negão, calma. Bora, passa um dólar aí, vá. Cinquenta centavos. Me convocaram pra uma batalha. Aí eu aceitei por você, tá? Ah. O quê? Batalha? É, batalha de rap. Ah, batalha de rap. Com quem? E aí, seus malão, muçulmano aqui. Eu desafio o Oli Nato pra participar da batalha de youtubers. E aí, Oli, tem coragem? Oh, porra, cês tão assistindo a filme de terror? Não, pô, é só o muçulmano. Ei, eu tô ouvindo aqui. Ah, ele gosta de rap, né? Oxe, o senhor conhece, pô? Conhece demais, na minha época eu cantava de repente. Como é que era, vô? Era assim, ó. Esse caboclo é muito feio. Parece até que os credo, ele tenta se arrumar. Eu fico bota de chinelo. Tu com essa barba de barba e não ganha com reza forte. Quer batalhar com meu neto. Se leão todinho. Tá, aceita o desafio, muçulmano. É isso aí, maluco. Batalha de youtubers. Batalha com o muçulmano. Não importa o desafio do ano? Já fez? Oh, quem só tem mais fome, bloqueia o reverso. Aí você fala uma coisa que cê quer e não quer. Coloquei, você bloqueia a coisa, reveste, você reveste pro outro e mais quatro, você faz quatro vezes. Ah, fala o que quer e não quer, um de cada? Sim, ó. Bora embaralhar. Pronto, é o começo. Eu quero dormir o dia todo. Ah, bloqueio, não posso. Quero comer o chocolate que eu guardei. Agora é meu. Deixa eu embaralhar aqui. Tá. Ah, eu não quero lavar o banheiro. Não, não, você tá roubado. Manchitou nada? Faz sim. Chama qualquer um que é de prova. Fala, mãe. Ah, o que foi? Ah, pronto. Fala aí, Cleitinho. Ah, eu quero ganhar um castigo. Pega uma carta. Ah, tá. Aqui. Dá um castigo pra ele, mãe. De castigo até ouvir que tu ia não atrasar com os vídeos. Vai embaralhar de novo? Agora você vai no meu. É um caldinho que quer lavar o chão pra mãe. Ah, adorei. Então vamos ver. Eu não quero mais me ferrar. Pediu? Ganhemos demais. Tá tudo bem? Não tá nada bem. O que que é isso? Tá barato, né? O senhor já viu outra promoção? Não, o que eu tô falando é que... Amigo, onde é que fica o frango aqui? É aqui mesmo, ó. Ah, tá bom. Cracking. Vem. Mãe, eu tenho paciência aqui, bevor. Tem ela... Vem, 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 vem. Não, timo! Mina! Ixota, Silva para cada escala agora. Não quero te ver o rulo? Não. dedicated Gedense que eu tinha que estar de pesco, em todo mês domingo. Mar지도. Mar thinks I'm a pena. Quampfad Kr Gibson. Mãe? Gente, qual que que é que é melhor? dafilh? Ah, de trinça o tabo. Eu nem vou tirar ninguém Eu vou continuar aqui Mãe, eu vou tirar o quanto quiser Eu vou fazer um bom pra você, tá? Eu sou uma mulher mesmo E você? Eu não tenho certeza Só uma piada pra você Fazer um bom pra mim Gente, a gente acabou quase tudo Só faltam as cobras e os maneiros Marinhos, juiz Isso, mineiros Ai, eu já posso mesmo se você faz isso Minas ficam lá no norte, é bicho Lá na casa não tem que ter o mais Porque a puta tem a boca Ó, gente, eu vou fazer uma coisa pra comer Não é nem ideal pra nós, né? Você tá maluco? Eita, puta, deixa eu ver isso, menino Você tem gente como comer a casa no seu norte? Realmente, gente A minha mãe fez carinhada pra agência É a gente que é colonizada pra todo mundo E a gente vai comer muita xux Oi gente, só mais que me dá pra fazer A gente vai colocar Na casa, você tem xux? Eu não tenho, você tem xux A sua mãe não fez maluco? Não, 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 não Você tem comiã? Ah, tá Tem sim Pega o que a gente vai cumprir Fazer a xuxa pra pra ela Ai, sim Obrigada Ah, a comunicação é muito boa, obrigado Júlio, sem nada, pode comer lá em casa quando quer Eu gostei do passeio, apesar de eu ter vindo aqui um milhão de bestuces, é muito melhor Hum, se for, eu quero te vergonha, gente Então, Júlio, você vai comer de novo no ônibus, né? Oxi, gente, fala no ônibus, te rola só Oh, só me deixar de vergonha, gente Não, eu gosto de vergonha, gente, que não são cinco ainda Meu Deus, meus amigos estão todos nessa sala e eu não tenho Mas isso não vai ficar assim Eu acho que é mais fácil quebrar a porta do que abrir Bom, diretora, você colocou meus amigos no primeiro B e eu estou no primeiro A Pode me mudar de sala agora, senão eu vou denunciar essa história aqui Eu, hein, não vou trocar ninguém de sala, não Então vou meter um tronchax nesses colangões e denuncia Se a sua vez você vai ver, então denuncia, meu, denuncia Não, diretora, pelo amor de Deus Também vai trocar de sala Dá, dá Pode ir, pode ir, eu vou mudar, então Eu tenho essas, que coisa chata Meu Deus, obrigado, diretora Làmcas O Malame Olá, turma Hoje vamos falar sobre o medo Juquinha, professora, do que você tem mais medo no mundo? Eu tenho muito medo da mula sem cabeça, professora Mas Juquinha, a mula sem cabeça não existe E você, carinha? Aqui, professora, do que você tem mais medo? Ah, professora, eu vou de medo do homem do saco Carinha, o homem do saco também não existe Vocês não precisam ter medo dessas coisas São apenas lendas Carlinho, eu estou aqui, professora Carlinho, fala para a turma do que você tem mais medo Ah, tia, eu tenho muito medo do malamê Malamê? Quem é esse tal de malamê, menino? Olha, quem ele é, eu não sei, professora Mas todos os dias antes de dormir, minha mãe pede adeus Não nos deixe cair em ditação Mas se vamos do malamê